Olá, eu sou Jarls Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 22 a 23. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver sã, todo teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já vou adiantando que esses dois versículos são, ao mesmo tempo, promessas de Deus. Aqui tem promessas de Deus. Mas também e sobretudo, princípios eternos. Jesus está afirmando que a lâmpada do corpo é o olho. Então, aquilo que nós vemos, assistimos, o que os nossos olhos fixam, iluminam ou trazem trevas para todo o nosso corpo. Dá pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender? Vendo direitinho? O que a gente vê ilumina todo o nosso corpo. Toda a nossa vida. Ilumina tudo. O que a gente vê ilumina tudo. Ou traz trevas para toda a nossa vida também. A Canção Nova sempre falou a respeito de certos programas de televisão dentre esses programas as telenovelas tão famosas no Brasil alguns filmes e séries também porque estão na moda agora as séries estão na moda e filmes sempre existiram são os mais velhos de todos. Mas hoje com o crescimento da produção cinematográfica e audiovisual tem filmes sendo lançados a milhão. Antigamente não era tão forte assim. a velocidade com que se lançavam filmes não era tão grande. Mas hoje já é. Mas tem filmes bons e filmes que não prestam. Tem programas de TV bons e outros que não prestam. Na maioria dos casos para o cristão você não vai encontrar um programa de televisão na TV aberta ou mesmo na TV paga que seja bom para você. eu estou afirmando isso. Vai ser uma minoria de entretenimento que vai prestar para que você assista ou assista com a sua família. Por quê? Porque não vão trazer para você luz. Não vão ser luz. E que luz? A luz de Deus. e mesmo que não seja algo que fale diretamente de Deus das coisas de Deus mas se falar das coisas boas que também são de Deus aquilo que é bom bom no sentido verdadeiro e natural das coisas foi criado por Deus então é bom. É bom. mas mesmo algumas realidades que não falam de Deus precisam falar daquilo que é bom que Deus fez ou de valores bons da humanidade valores realmente bons verdadeiramente bons e não fake bons caso contrário essa programação que você está assistindo não vai trazer luz para a sua vida vai trazer trevas graças a Deus você tem a canção nova você tem outras TVs católicas que aí eu vou falar da minha comunidade e da minha da minha TV que tem a minha que tem a nossa marca de trabalho na canção nova é seguro você assistir todos os programas todos eles vão trazer para você luz todos sem exceção é seguro por quê? porque a luz do corpo é o olho portanto se teu olho estiver são puro são na sanidade iluminado todo teu corpo ficará iluminado olho bom corpo iluminado mas se teu olho estiver doente todo teu corpo ficará escuro pois se a luz que está em ti são trevas quão grandes serão as trevas? olha isso encaminha para o futuro nós não podemos assistir qualquer coisa ver qualquer coisa contemplar qualquer coisa porque isso vai penetrar a nossa vida que o que você assiste o que você vê todos os dias aonde você prende o seu olhar tem muitas situações muitos programas que são claramente trevas como é que eu sei que são trevas? é porque é escuro? porque é de terror? não não preciso chegar nesse ponto isso aí é escancarado que é trevas tem muita coisa bonitinha bem feita muito clara iluminada mas que traz um pensamento uma ideologia anti-cristã anti-Deus anti-mandamentos de Deus é só você olhar está ferindo algum dos mandamentos de Deus? está insinuando pecados tentações então é trevas não é luz mas é tão bonito é só uma pitadinha põe só uma pitadinha de veneno numa jarrona cheia de suco gostoso geladinho num dia de calor só uma gotinha de veneno você vai tomar? sabendo que tem uma gotinha de veneno ali? então é sobre isso que nós estamos falando talvez aquele veneno não vai te matar agora mas você vai sentir sede de novo vai tomar outra limonada e outra e outra e dia vai e dia vem e mais limonada gelada porque afinal de contas está calor limonada é bom quem não gosta com gelinho só que tem um veneninho ali todo dia vai matar vai matar uma hora ou outra eu acho que nós já entendemos a palavra de Deus o que nós precisamos fazer nós precisamos dar uma resposta de decisão de escolha o que eu vou escolher? eu vou escolher a luz ou eu vou escolher as trevas vamos anotar no nosso diário como eu já disse promessas e princípios eternos estão aqui no mesmo nos mesmos versículos versículos de 22 e 23 anota também no seu diário qual a mensagem de Deus para você e como pôr isso em prática na sua vida se você é novo aqui no canal convido você a se inscrever acionar o sino da notificação e deixar o seu like porque o seu like evangeliza vamos juntos com a graça de Deus fazer a Bíblia inteira o método a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib espero que você se anime e faça conosco é necessário empenho é necessário que você se dedique sim e você vai ver os frutos ah vai com certeza que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós e recorremos a vós